Será que a origem das relações abusivas está na família? Será que é na família que a gente aprende que amor é violência? No vídeo de hoje, precisamos falar sobre relações abusivas na família. A gente fala muito sobre relação abusiva e sobre relação abusiva dentro de um viés cis-heteronormativo. O que a gente entende que é um modelo que é programado, estrutural, que nos é ensinado, junto com a imposição de gênero, tal, 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 tal. E isso é muito falado, né, assim, eu acho que já tem vídeo aqui sobre isso. Eu falo sempre sobre isso lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá, arroba Manoela Xavier. Mas a gente precisa levar em consideração um aspecto, e acho que sobretudo pelo fato de eu ser psicóloga, de eu ser psicanalista, eu acho que a gente precisa situar a família no bojo da lógica do abuso. Porque ninguém entra numa relação abusiva, gente, com uma placa escrito aqui é abuso. Ninguém entra. A gente entra nas relações abusivas porque a gente confunde amor com violência. Porque somos ensinados a isso. Desde que a gente nasceu. E onde que isso se dá? Na família. Eu já falei aqui no YouTube, já tem vídeo aqui no canal sobre isso, pensando a família como esse modelo, né, assim, como esse casamento, como essa instituição que dá origem à família e que acaba constrangendo, acaba limitando as mulheres à esfera doméstica, acaba reforçando todos os estereótipos do homem provedor e da mulher que serve. Então tá no centro da família todos esses ideais de violência. Porque é um ideal que limita e constrange a mulher e é um ideal que veicula a normatização da violência masculina. Isso a gente já entendeu. Então como que isso determina pra nós as trilhas do abuso? E é isso que eu quero falar aqui com vocês. Então a gente tem mil explicações, assim, psicanalíticas que vão desde o complexo de édipo, de entender como que se dá o édipo e como que isso forma a nossa subjetividade. Mas não é o objetivo aqui nesse vídeo, não nesse momento agora, então a gente não vai falar de psicanálise. Mas se você tiver interesse que a gente fale sobre psicanálise especificamente aqui, comenta aqui que você quer psicanálise aqui no canal, que eu avalie o seu pedido. No vídeo de hoje o que a gente vai falar é sobre como que desde que a gente nasce dentro da lógica familiar, a gente vai confundindo amor com violência quando a gente entende, quando a gente nasce, que a gente tem uma dívida com os nossos pais. E essa é uma lógica que é colocada, e aqui a gente precisa fazer um recorte, né gente? Assim, a gente não pode tratar a família como universal, porque justamente se o feminismo trabalha pensando sobre a diversidade nas famílias, pensando em fazer uma ruptura nesse ideal de família cis-heteronormativo, branco, que é essa família de margarina. Se a gente trabalha fazendo uma crítica a esse ideal de família, a gente precisa localizar que está neste ideal de família, a família de margarina, a origem de todo mal. A origem de todo mal em muitos sentidos. Porque essa família é a origem da classe média, essa família é a origem do conservadorismo, e essa família é a origem também de todos os estereótipos de gênero, e que vão transmitir a nós a perpetuação deste mesmo conceito de família. Então o que acontece? Duas pessoas se casam, é isso, bem cis-heteronormativo. Duas pessoas se casam, um homem em mulher se casa, casou, aí qual o sonho? Ter filhos. Já falei, tem vídeo aqui sobre isso, do porquê que precisa ter essa coisa assim, tem que casar, tem que ter filho, como que isso faz a roda do capitalismo girar. Casou, teve filhos. Lindo, acabou. Não, aí que começa o problema. Onde que começa a questão da família? Quando nasce uma criança, a criança nasceu, gente, ela não pediu para nascer, ela não tem nada com isso. Ela foi jogada nesse mundo e ela simplesmente precisa entender quais são as regras do jogo para ela poder sobreviver. E o que é a educação familiar? O que se ensina? O que a família nos transmite? A família transmite para nós uma ideia de que a gente precisa seguir um caminho que satisfaça essa família. quase como uma forma de fazer com que a gente salde uma dívida que nós não adquirimos. Porque veja bem, a gente nasce e a gente não tem nada com isso. Mas mil planos são feitos para nós. Porque desde antes da gente nascer, já é idealizado. A nossa mãe e o nosso pai idealizam coisas para nós. Ah, o meu filho vai ser isso. A minha filha vai ser aquilo. desde idealizações a respeito do gênero, assim, como o famoso, já a revelação, até planos de vida, de, assim, ah, meu filho vai ser engenheiro, bailarina, professora de física, de química. Desde essas coisas até comportamentos. Assim, ah, ela precisa ser educada. Ele precisa ser gentil. Vão se sonhando coisas para nós que nós não sonhamos. Mas a gente entende, e aí aqui entraria todo um conteúdo de psicanálise para a gente entender, assim, por que que a gente é refém do amor do outro? Por que que a gente precisa do amor do outro para ser protegido? E, sobretudo, quando a gente está falando de família e a gente está falando de infância, a criança, quando nasce, ela não tem noção, assim, de que existe todo mundo lá fora. A criança, quando nasce, ela entende que ela precisa ser protegida por aqueles que estão cuidando dela, que estão encarnados na figura dos pais. Então, a criança entende que ela precisa se submeter às regras daqueles adultos, daqueles cuidadores, para que ela continue recebendo amor, porque é o amor que vai proteger do mal. É o amor quem vai cuidar. Então, desde muito novos, a gente entende a lógica da troca, que eu preciso obedecer, eu preciso seguir as regras para continuar ganhando uma proteção. Quase como uma espécie de milícia familiar, né, assim, que a gente precisa obedecer as regras para estar protegido da própria família. Por que a gente precisa seguir regras, gente? Por que a gente precisa seguir os sonhos dos nossos pais? O que é isso? Os sonhos dos nossos pais, os desejos dos nossos pais, de tudo que eles pensaram para nós, eles sobrepõem a nossa própria possibilidade de descobrir o que é o nosso desejo. O que a gente quer? Qual é o caminho que queremos trilhar? Então, essa lógica da violência e dessa idealização que os nossos pais colocam sobre nós, faz com que a gente tenha que seguir essa idealização. A gente tenha que obedecer essas demandas, porque só assim os nossos pais terão orgulho de nós. E para que a gente precisa que os nossos pais tenham orgulho de nós? Os nossos pais precisam ter orgulho de nós, porque essa é uma forma da gente pagar a eles todo o mal que causamos. Essa é uma forma da gente pagar, de alguma forma, com alguma moeda, todos os prejuízos que eles tiveram. Então, é como se a gente acumulasse uma dívida que vem desde com a minha vinda ao mundo, o casamento dos meus pais se destruiu, com a minha vida ao mundo, meus pais gastaram um dinheirão pagando escola para mim, com a minha vinda ao mundo, os meus pais tiveram que trabalhar muito para me dar do bom e do melhor. Você pediu alguma coisa, querida? Você pediu? Você fez alguma solicitação? Você fez alguma demanda? Você não tem nada com isso, então você não tem uma dívida. Mas a gente entende que a gente tem. A gente entende que a gente precisa reparar as perdas dos nossos pais. Entretanto, os nossos pais precisam se responsabilizar pelo desejo deles. Eles escolheram ter os filhos. A gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que a maternidade não é uma escolha para as mulheres, que existe a maternidade compulsória e que são as mulheres quem pagam o pato da maternidade. Mas isso compõe, até essa lógica compõe todo o ideal que sustenta essa ficção da família que vai veiculando as violências. E essas violências, a gente consegue organizar muito bem essas violências familiares, que vêm dessas demandas dos nossos pais, por uma perspectiva de gênero. Como que a gente pensa a perspectiva de gênero dentro dessa violência? As violências cometidas pelas mães, elas são muito diferentes das violências cometidas pelos pais. Porque em uma dimensão, a gente tem a violência, que é da lógica da invasão, do excesso, da falta de limites. E outra, a gente tem a lógica da violência, que é veiculada por uma perspectiva de violência, de suposta proteção, que é, na verdade, um controle. Então, como que a gente vê isso? Por exemplo, um exemplo clássico que a gente vê de violência das mães é, o que a gente toma aí como uma forma cômica, a dona Hermínia. A dona Hermínia é isso, é a clássica mãe, todo mundo se identifica, todo mundo acha engraçado, só que não é engraçado, gente. A dona Hermínia, ela expõe ali uma verdade muito dolorosa, que é uma mãe invasiva. O Lacan tem um termo pra isso, que ele fala sobre a mãe crocodilo, que é isso, assim, é essa boca escancarada que nos engole. Ele fala que isso é o desejo da mãe e a gente precisa encontrar uma barreira a isso. Então, essa mãe, dona Hermínia, o que que ela veicula? É uma mãe que entende assim, eu sou sua mãe, então eu tenho direitos sobre você, você me deve obediência, então eu tenho que saber tudo da sua vida. E aqui a gente tem mil coisas. Mães que futucam as mochilas dos filhos, os diários dos filhos, que futucam as coisas, que invadem a privacidade dos filhos, porque entende assim, eu sou sua mãe, você saiu dentro de mim, então eu tenho direitos pra isso. É uma mãe que entende que eu sei o que é melhor pra você. Aí aqui a gente vê em todos os outros chavões, né, assim, praga de mãe pega, boca de mãe é foda. Aqui a gente vê em todos esses chavões que dizem de a minha mãe sabe mais sobre mim do que eu mesma. E isso, gente, é uma naturalização da violência. É claro que a gente precisa entender tudo aquilo que as pessoas mais velhas, tudo aquilo que as pessoas que nos querem bem, que elas têm a dizer, mas aquilo que as pessoas que nos querem bem, que nos amam, não pode sobrepor a nossa própria capacidade de determinar o que é bom pra nós, sobretudo se somos adultos. Então o que a gente vê aí na veiculação da violência dentro da família é que tudo isso, ó, invasão de privacidade, abusos, abusos psicológicos, tipo assim, então você não me ama? Você tá, não sei quantos dias você me ligou e tá mostrando a minha mãe, ó, tudo isso vem disfarçado de amor. Eu tô fazendo isso porque eu quero o melhor pra você. Eu tô fazendo isso porque eu quero o seu bem. Olha aí, você perguntou o que eu quero. Será que nesse amor, será que nesse amor há lugar pro que você quer? Será que nesse amor há lugar pra sua singularidade, pra sua particularidade? E isso quando a gente fala das mulheres, eu tô circunscrevendo aqui muito no caso de filhas mulheres, tá gente? Que aí os filhos homens, os homens se juntam e vai fazer um vídeo aí no YouTube falando sobre o pai de vocês, ao menos, olha comigo. Como que com as filhas mulheres, com as mães ainda existe toda uma lógica da pressão estética, existe toda uma lógica da perpetuação do ideal de performance de feminilidade que vem oprimindo as mulheres, então as mães, elas passam pra frente essa violência, porque elas entendem que é preciso que aquela filha desempenhe o papel de ideal dela mesma, porque ela entende que assim, essa é a minha filha, a minha bonequinha, olha como ela é igual a mim, sabe lá se essa criança quer ser uma boneca, se ela quer ser periquetada, se ela quer ser outra coisa? Isso é violento. Do lado de cá, mas vocês estão entendendo que tudo isso aqui acontece tudo disfarçado de carinho, de que assim, eu quero o melhor pra você, eu tô fazendo isso pro seu bem, eu vou te ensinar o que é ser uma mulher, eu vou te ensinar como que deve ser. Não, você, é muito comum a gente ver isso, né, assim, mulheres que estão namorando ou que vão casar, enfim, que as mães falam pra elas, nossa, mas você não bota comida pro seu marido, nossa, mas você não faz, nossa, mas assim, não tá nunca de querer. O que que essa mãe tá veiculando que não a violência? A violência que ela mesma está submetida. E aí a gente se sente sem o direito de sentir raiva, de achar que essa mãe tá sussurrando, tá delirando, tá abusando. E a gente precisa dar os nomes. E do lado de cá, na violência veiculada e transmitida pelos homens, pelos pais, o que a gente tem é o puro suco do machismo, tem coisas muito naturalizadas nas violências dos pais de meninas aí, né, e nos pais de meninos também, que é onde a gente vê isso de uma forma também muito escrota, né, que é uma violência que é veiculada assim, não pode namorar porque eu não deixo, essa saia tá muito curta, pra onde você vai estar andando com quem, tem que ter hora pra voltar pra casa, que é uma violência que constrange, é uma violência que marca assim, eu tô fazendo isso porque eu te protejo, porque você é a menininha do papai, porque você é a minha princesa, eu vou escolher quem você namora, você tá no... é uma violência que vem a partir da lógica do cuidado, eu tô te cuidando e te protegendo. Isso não é cuidado nem proteção. Porque o que que acontece, gente, quando a gente aprende tudo isso? Dentro da família, que são as pessoas que mais nos conhecem, que são as pessoas que mais nos querem bem, que são... Essas pessoas, elas estão comprometidas com os ideais delas mesmas. Se elas idealizaram um filho ou uma filha, esse não deve ser um problema nosso. Os pais precisam a perder os filhos ideais pra receberem e se relacionarem com os filhos reais, que vão ter mil falhas, que vão ter mil diferenças, que vão seguir um caminho próprio. Então como que dentro dessa lógica da família, o que a gente vê é a gente se acostuma e a gente aprende que todas essas violências é normal, é amor, faz isso porque ama demais, é assim mesmo. Toda mãe é assim, todo pai é assim, coisa de mãe, coisa de pai. E aí a gente sai dessa lógica familiar em que a gente aprende que amor é violência, que amor é invasão, que amor é dívida. A gente sai dessa lógica e a gente entra numa relação heterossexual, porque a gente aprende todo esse ideal familiar, a gente entra numa relação heteronormativa em que a gente reproduz esse mesmo jogo. A gente entra em lógicas em que a gente precisa se submeter ao outro, a gente precisa obedecer ao outro, a gente precisa responder aos ideais do outro, a gente precisa fazer o que o outro quer pra não perder o amor do outro. E isso leva a todo um caminho de muitas violências em que a gente se apaga pra desempenhar um papel que foi desenhado pro outro, pra nós. E que esse papel não leva em consideração quem somos, o que queremos. Então a lógica da família, gente, ela acaba sendo por nos infantilizar. E isso pras mulheres é muito problemático, porque as mulheres elas já são infantilizadas dentro do patriarcado. Então se na família, que deve ser esse lugar, que é pra incentivar a nossa autonomia, a nossa independência, o nosso senso de capacidade, a nossa tranquilidade de que seremos amadas, não importa o que que a gente seja, isso falha na família. Não é isso que somos ensinadas. Somos ensinadas que só seremos amadas se, só seremos amadas se. E a gente precisa romper com essa lógica. Então a gente precisa discutir isso aí sob muitos pontos de vista. Tenho o desejo de falar sobre isso a partir da perspectiva da psicanálise e deixo essa pergunta aí pra vocês que estão me assistindo. Vocês querem saber sobre isso? O que vocês querem saber da perspectiva da psicanálise dentro dessa lógica familiar? Tem outra treta aí, outro babado? Que a família esteja no centro? Que a família sempre tá no centro de várias outras coisas, né? Que aí cabe a gente falar todas as violências que acontecem na família, né? Porque os babados todos de violência contra a mulher acontecem na família. Violência infantil, violência contra a mulher. O que é que vocês querem saber aí de babado de família? Comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e engaja aqui, viu? Até o próximo vídeo.